Fala galera tudo de boa mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou fazer um tour aqui pelo Generator que é o hostel que eu tô hospedado aqui em Berlim nesse tempo que eu tô aqui no intercâmbio e aí eu vou mostrar tudo para vocês eu tô pirando cara a eplanet mandou muito bem em hospedar a gente aqui porque o lugar é top de primeira e aí tem vários vários tipos de acomodações e aí conforme eu vou mostrando para vocês eu vou falando um pouco mais disso Beleza então vamos lá essa parte aqui que eu tô ele é o pátio da isso aqui fica no meio na verdade calma aí eu vou começar lá pela frente e eu chego aqui no pátio essa aqui é a fachada do Generator o que eu tô gente é o Generator Berlin Meter tem dois generators aqui dentro dele tem um café que é a entrada do café aqui mas tem uma entrada ali interna também tem essas mesas aqui do lado de fora cara fica uma vibe muito maneira aqui tanto a noite quanto durante o dia mas agora bora entrar que eu tô com esse casaco de moletom aqui tá um frio tava batendo sensação de menos um ai quentinho bom e quando chega aqui dentro já tem tipo um aquecedor então sabe já dá uma aliviada naquele frio doido que tá lá fora aqui é outra entrada que eu falei que tem para o café são três entradas aquela entrada de fora essa daqui da lateral e uma outra por dentro pela recepção continuando aqui no corredor tem tipo tem tipo não tem uma cabine de fotos aqui tá vendo que a galera pega para ele para tirar foto aqui já dá acesso para uma parte dos quartos mas essa parte aqui não dá para abrir por aqui para abrir aqui tem que ter um cartão que é o cartão do seu quarto você passa ali e a porta abre abrindo aqui vem para aquele pátio do meio que eu tinha começado o vídeo tá vendo cara esse pátio aqui ele é muito maneiro tem umas paradas de jogos aqui tem totó tem pingue-pongue ali para trás tem esses bancos aqui e aí tem vários sabe vários lugares para para galera ficar espalhado por aí aqui hoje tá bem frio então então eu sou doido aqui fora para gravar esse vídeo que tá aqui para trás não tem nada demais eu vim aqui mais cedo tem mais uma acho que é totó que tem aqui e tem um bicicletário para lá mas fora isso não tem mais nada e aqui é um lugar aberto caraca o céu tá maneiro hein vamos lá para dentro que é onde a coisa acontece e fica maneiro gente olha isso daí cara quando a gente chegou aqui eu pirei nesse nesse pátio aqui de dentro e aqui na lateral essa aqui é a porta que vai para recepção para poder fazer check-in check-out fica tudo por aqui esses aqui são os armários para quando você vai fazer check-out mas ainda vai ficar pela cidade você pode guardar suas malas aqui nesses armários e continuar pela cidade e aqui dentro já tem um caixa eletrônico então você não precisa ficar passando perrengue aí pela rua procurando onde sacar dinheiro que já tem aqui dentro ali é a outra entrada que tem para o café que eu falei e essa entrada aqui do lado dos armários tem acesso para parte aqui de trás são até eu acho que se não me engano são cinco ou seis andares e aí tem acesso tanto de escada quanto de elevador e aqui é a parte de trás a onde tem tanto o refeitório a lanchonete e tem também uma parte de descanso ou para você ficar ali uma área de o trabalho e aí cara o corredor é muito maneiro olha isso ele tem essas pinturas aqui na parede ele é todo de carpete e tem aquecedor gente isso aqui vale o ouro que esse aquecedor e aí a aqui a gente vem já tem vários quartos do lado de cá tá vendo os números na porta são assim e aí aqui tem uma porta de vidro para separar aqui é sempre muito silencio eita porta aqui é sempre muito silencioso assim então é muito tranquilo mesmo sendo um hostel não sabe não tem aquela zona de um hostel sabe e o que eu acho maneiro aqui também é o teto é aquele teto tipo inacabado industrial sabe bem legal e aqui ó lembra aquele acesso que eu mostrei lá embaixo que tem que ser com cartão então ele sai aqui dá um elevador ou pela escada e já sai aqui no meio do corredor o quarto que eu tô hospedado é esse aqui é o 409 e aí eu vou andar mais um pouquinho aqui para mostrar porque olha só aqui no quarto que eu tô hospedado é um quarto privado então tem na verdade é um quarto compartilhado mas tem um banheiro privado então o banheiro fica aqui dentro e aí eu tô dividindo com quatro pessoas e aí a tem o nosso banheiro que fica ali mas tem alguns quartos que são outros valores esse quarto aqui que a gente tá ficando a gente tá pagando 24 euros por pessoa por dia e aí a gente tem um banheiro ali dentro mas tem outros valores e aí é só você entrar no site do generator que você vai ver que tem os quartos que não tem um banheiro dentro e aí os banheiros ficam assim do lado de fora tá vendo tá vendo e aí só quem tem acesso é quem tem o cartão desses quartos tanto é que eu tenho o meu cartão aqui e se eu for tentar passar aqui não vai porque falar o vermelho tá vendo porque eu e abriu não sabia que abria então vamos mostrar esse banheiro então vamos lá que esse aqui a gente vai descobrir junto galera acende luz caramba calma aí acendeu e aí ó a galera que escolhe ficar gente mas como é que é será que a acho que tranca aqui ó e aí ninguém mais consegue abrir por fora hum sabia disso então que bom achei que o turno ia ser completo então ele vai ser completo e aí a galera que escolhe ficar nos quartos que não tem banheiro privado eles usam esse mesmo banheiro aqui todo mundo entendeu e aí tá até que banheiro legal ó tem aqui a parte do chuveiro ali o chuveiro tá ali só não tem boxe de visão então e venham de chinelo né gente que vocês vão vai dividir com um monte de gente e aqui tem a parte do vaso nossa até que o banheiro é bem grande e ele tá limpo e não tá fedendo então tá aí vale porque o que acontece a galera que fica porque tem que a gente tá é o quarto com quatro pessoas e aí tem um quarto com quatro que vai de duas até oito pessoas que dividem um quarto com beliche e aí tem os quartos que tem um banheiro dentro que esse é chamado é chamado de quarto privado por conta do banheiro e tem os outros que você meio que aluga a cama e aí você divide o quarto com várias outras pessoas que podem ser amigos seus ou não pessoas que você vai encontrar aqui no hostel aleatoriamente e aí não tem um banheiro dentro e aí você usa esse banheiro aqui do seu corredor que eu nem sabia que o meu cartão ia abrir beleza então agora bora lá ver por dentro do quarto como é que funciona que é esse aqui antes de mostrar dentro do quarto eu vim aqui ó pra mostrar que tem os quartos tá vendo ó tem vários quartos ali que a janela dá pra parte de dentro que é é aquele pátio que eu mostrei lá embaixo tá vendo e aí será que essa janela abre como é que abre isso calma aí que eu vou descobrir enfim não consegui abrir mas dá pra ver que é o pátio ali a parte da louco luminosa que eu falei a mesa de tripong aquela porta essa parte aqui ó que vai lá para trás para o bicicletário deu para entender aí né então bora agora para o quarto galera já é outro dia eu deixei para mostrar no último dia porque o quarto ia estar um pouco mais arrumado que naquele dia tava uma zona danada então bora lá que eu vou mostrar bem rapidinho aqui o quarto para vocês ali é a porta da onde a gente entra no caso tábata tá saindo mas aqui é a porta e aí assim que entra vou fazer a visão de entrando para vocês terem a noção geral aqui ó aí assim que entra tem esse espaço aqui que a gente deixa as malas e aqui embaixo ó tem baú para você poder guardar as coisas e cada cama são quatro camas aqui e aí cada cama tem uma numeração tá vendo tem a cama um cama dois e o baú aqui de cada uma delas que aí você puxa deixa eu puxar aqui um baú você puxa e aí aqui dentro você consegue colocar um pouco das suas roupas sabe e aí o legal que tem essa parte aqui que dá para você fechar com cadeado então acaba sendo bem seguro e aí são isso é isso esse quarto aqui são quatro camas e aí no caso né duas beliches e aí o que eu achei legal eu fiquei nessa cama aqui na de cima na quatro e aí o que eu achei legal foi e essa parada aqui tá vendo ele acaba que dá uma privacidade bem legal ainda mais se você deitar com a cabeça para lá que é o normal né ele te dá uma privacidade bem legal não fica você não se sente tão exposto e aqui na parte de baixo deixa eu mostrar aqui olha só como é que é tem essa essa parte ali tá vendo que dá para você guardar alguma colocar algumas coisas ali tipo celular e tal e aí tem essa luz ali que você consegue acender à noite então tem esse janelão aqui mas à noite ou durante o dia quando fecha aqui ó ele é tipo um blackout então fica um breu danado e essa luz aqui dá uma boa ajudada aqui para você não ficar sabe tatiando as coisas no escuro e aí ele tem entrada usb tem tomada e aqui o que eu achei legal tem essa rede aqui que dá para você colocar algumas coisas ali e o lado de cá é onde fica o banheiro mas banheiro que ele é dividido em duas partes tem a parte de cá que a parte do lavabo e é uma parte ele é bem grandinho tá vendo e aí tem o a parte do espelho aqui ou patava já tá esquecendo o esse aqui é o secador que dá para pegar lá na recepção e aí essa aqui é a parte do lavabo e aqui é a parte do chuveiro eu confesso que eu não curto muito banheiro que é assim que é separado chuveiro da parte do vaso enfim eu não curto tanto cara ele é bem compridão essa parte daqui tá vendo me constrangedor esse espelho de frente sim mas é o que a gente tem legal que tem pia outra pia também assim esse lance de ser separado tem um lado positivo e o lado negativo lá positivo né que de repente você consegue ajustar um pouco melhor o horário de cada um tipo o lance de ter duas pias é bom antes de escovar o dente essa coisa toda mas enfim eu não curto muito esse lance de ser separado me diz aí vocês gostam quando vocês ficam hospedados em algum lugar ou casa que é assim que algumas casas são assim né é separado o chuveiro da parte do lavabo me diz aí e para fechar aqui ó tem esse espelhão aqui na entrada e isso é bem legal porque acaba que em hostel às vezes não tem um espelho de corpo inteiro e na hora de se arrumar fica um pouco complicado e aqui tem esse espelhão aqui então é isso esse foi o tour do generator aqui de berlim vale muito a pena pela questão do quarto do conforto realmente não é um hostel aquele zoeira então você consegue dormir é tudo tranquilo mas dois pontos o primeiro é a internet não é muito boa então se você vier que para trabalho é complicado tipo eu não consegui subir nenhum vídeo aqui eu tive que subir os vídeos lá na faculdade onde estava tendo a aula de alemão então não consegui subir os vídeos aqui e a outra coisa também é o lance de não ter um frigobar ou não ter a cozinha que geralmente hostel tem uma cozinha que você pode usar alguns pelo menos né tem uma cozinha que você pode usar ou enfim tem um frigobar no quarto esse não tinha nada então você fica meio vendido é como se fosse um quarto de hotel que você vai para dormir mas você não tem muito é como economizar na questão de comida geralmente a galera que fica em hostel gosta por conta dessa economia eu espero que vocês tenham curtido agora a gente se vê na áustria eu tô daqui a pouco eu tô indo para rodoviária pegar um ônibus para ir para áustria mas relaxa que eu vou gravar tudo por aqui também beleza então é isso a gente vê por aí ou lá no instagram tchau tchau